Eu caneco Sandega, eu tô fazendo com o Sandega uma batalha de construção realista O problema é que ele tá falando que a construção dele tá bem mais realista que a minha Eu fiz um bloco amarelo, Shingla, olha, tá muito igualzinho, cara Mas isso não vale, você só fez um bloco gigante amarelo, claro que vai ficar realista o original É a mesma coisa Eu tentei fazer uma versão realista gigante de uma árvore E eu acho que o meu ficou bem legal, quer dizer, tá mais realista do que esse bloco amarelo, isso nem faz sentido Pra saber quem ganhou de verdade, eu vou invocar o Robson, o nosso robô Opa, fala Robson Olá, mestre Robson, quem que você acha que fez a construção mais realista? O Shinglau, oi Calculando, o Shinglau fez essa árvore e não ficou tão parecida com a árvore original Já o Sandega fez um bloco amarelo E ficou bem parecido com o bloco amarelo original Tem razão, os dois estão bem parecidos, outro com o Sandega E o Shinglau sabia O que? Isso não é justo, dele foi muito fácil Porque eu sou inteligente, Shinglau, ficou muito realista Ah é, você vai ver Eu desafio você para uma batalha profissional de construção realista Vai apanhar, já perdeu na primeira, vai apanhar na segunda Ah, beleza, só que dessa vez tá valendo 500 reais O Sandega vai ver Eu vou amassar ele nessa batalha Só vou clicar aqui no nosso botão pra fazer a nossa arena profissional de batalha realista Foi criada a Super Muralha Agora a gente vai começar o duelo profissional Porém, vocês tem apenas um minuto pra fazer todas as construções O que? Um minuto? Eu tenho que correr Pichal, desse gamer de verdade Olha só, parece que o Robson ficou aqui do meu lado Eu posso usar ele pra roubar um pouquinho Robson Sim, mestre Tudo que eu construí, eu quero que fique super realista Ok, mestre Isso custa 10 diamantes Olha, por sorte eu já tenho Toma aqui, Robson Ok, mestre Tudo que você fazer nesta plataforma De cara muito mais realista Caramba, então é só construir e apertar a alavanca que vai ficar super realista Agora vamos pra roleta Então vamos girar a roleta aqui Caramba, caiu no mob Essa vai ser fácil O mob que eu escolhi pra fazer é o Enderman O que eu escolhi é o Creeper Eu vou fazer ele bem bonito pra quando ele ficar realista ele vai ficar bem bonito Caramba, ele tá ficando bonito mesmo E agora é só colocar o olho Caramba, isso aqui tá ficando muito bonito, mano Agora vamos dar uma olhadinha como o meu Enderman ficou Esse foi o resultado do meu Enderman Mas meu Deus do céu, isso aqui ficou feio, vou falar a verdade Ficou meio feio, sim Tomara que o Robson não perceba e dê ponto pra mim, cara Meu Deus, o meu Creeper saiu meio rebaixado Mas ele tá muito bonito E agora eu apertando a alavanca ele com certeza vai melhorar Porque ele vai ficar muito realista Esse é o Creeper realista Ei, mas que escombulhação é essa? Ele tá rebaixado Eu vou cobrar isso do Robson agora Ele ficou feio Ô Robson, que história é essa? Olha lá meu Creeper, ele tá rebaixado Ele tá muito feio Eu falei que tudo que você construísse ficava realista Você construiu um Creeper rebaixado Então o seu Creeper ficou rebaixado realista Ah, eu não acredito nisso, Robson Agora eu vou sinalizar pro Sandega que eu terminei Porque já acabou o tempo Opa, pelo jeito o Xinglau terminou aqui Vou dizer que terminei também Ah, só o meu sino tá tocando O Sandega também sinalizou que acabou É, isso aqui é um Enderman, Xinglau Ih, cara, ficou muito bom, né? Olha só, o olho dele ficou roxo e tal Isso tá muito legal Ah, mas por que aquele olho tá tão esbugalhado daquele jeito? E ele tá meio torto Olha o jeito dele Quem vai decidir que ficou melhor é o Robson, não você? Ô Xinglau, eu achei que o meu tava feio Mas o teu tá horrível Vem aqui ver o meu, vem aqui ver o meu Que porcaria é essa, Sandega? Ô Xinglau, vai falar que ele não tá realista? Então se teu objetivo era fazer um Creeper rebaixado, ficou realista assim, cara Na verdade foi isso mesmo, Xinglau Eu queria que ele ficasse rebaixado Ok, mas quem vai decidir isso é o Robson Robson, e aí? Qual ficou mais realista? O do Xinglau não ficou muito realista Não está parecido com Enderman real O quê? Você tá brincando, né, cara? Já do Sandega Até que mais parecido com o Creeper real Não, eu sabia Eu consegui ganhar mais um round, eu ganhei Um topo Sandega Ai, caramba, não acredito Bora pra roleta Beleza, vamos gerar a roleta e ver qual é a próxima construção realista Caramba, carro Tinha que fazer um carro O problema é que a gente só tem um minuto Vou pegar aqui, essa vai ser a roda E ele vai ficar muito bom Pronto, agora sim, tá um carro muito maravilhoso E quando ele ficar realista, ele vai ficar perfeito Caramba, tá ficando muito bom Tô fazendo ele meio rebaixar Agora pra finalizar Botãozinho na roda Meu carro ficou muito bonito, cara Olha isso Com certeza agora eu ganhei do Sandega, mano Agora eu tenho que ir lá avisar o Xinglau Que eu já terminei de fazer meu carro Mas pera, antes eu vou puxar a lavanga pra ele ficar realista, né Meu Deus, o que que é isso? Pera, eu vou ver se dá pra dirigir Ai, tá muito rápido E dá pra dirigir mesmo Vou até avisar o Xinglau que eu já terminei Pera aí Na verdade, eu vou ir lá levar meu carro pra ele Eu vou mostrar meu carro Tá, o Sandega tá sinalizando o que acabou, cara Então vamos lá ver como ficou o carro dele Com certeza ficou muito ruim Cadê o Xinglau? Vem Que, mas como assim? Como que você tá conseguindo dirigir sua construção, cara? Usou algum comando, alguma coisa? Isso não vale Não, Xinglau, pode ver aqui, ó Vem cá, vou até sair pra você ver Caramba, ficou muito realista mesmo Tenho certeza que ele usou algum comando de bloco Mas eu acho que meu carro ainda ficou um pouco mais realista que o do Sandega E, Robson, qual carro tá mais realista? Em vista que o seu carro nem anda O do Sandega anda e está muito mais realista Isso, Robson Eu sabia que eu ia ganhar porque eu fiz muito bonito Ganhei, Xinglau Bom, mas o meu não anda porque a gasolina tá cara Mas, cara, não é justo, não é justo Ele tá ganhando toda hora O que que tá acontecendo? Por que que tá tão realista? Realista, Xinglau Porque eu sou pró e você é nu Vamos pra próxima Vamos lá na roleta Super-herói Super-herói que eu vou escolher Vai ser o Homem de Ferro Bora pegar as cores dele Que é vermelho e amarelo Eu vou usar bloco de ouro Que fica mais bonito Caraca, caiu no super-herói E eu vou fazer o Homem-Aranha Essa vai ser a bota E aqui o corpo dele é vermelho E aqui vai ser a cabeça dele bem grandona Para os olhos Eu vou colocar essa lanterna aqui brilhante Porque vai parecer que o olho dele tá brilhando Igual da armadura É, eu acho que eu acabei o rosto do meu Homem de Ferro, cara Tá muito feio, meu Deus, que medo E antes de eu mostrar ele pro Xinglau Vamos deixar ele mais realista, né? Deu certo Eu não acredito que o Spider-Man virou realista mesmo Mas ele tá tão realista Que ele tá até se mexendo, cara Isso é meio estranho Pera, eu tô com medo desse Homem-Aranha Ele tá andando de verdade Como assim? Pera, volta aqui, Homem-Aranha Volta aqui Pra gente ganhar do Xinglau Sai, sai Para de tacar teia em mim Ele me prendeu na teia Você não vai fugir, não Pode voltar aqui que eu tenho que ganhar do Xinglau Volta Ai, ai, ele é muito forte Como assim? Um tapa dele foi a metade da minha vida E ele fugiu, miserável Volta aqui, Homem-Aranha Ô, Robson Que história é essa? Por que o Homem-Aranha saiu correndo? E ele ainda me atacou Porque você queria um Homem-Aranha realista O realista anda e vai embora Ah, eu não acredito nisso, Robson Ainda te resta tempo? Então eu vou correr e fazer outro herói Eu vou fazer um Hulk Meu Deus, eu tenho pouco tempo Eu tenho que correr E agora vamos finalizar aqui no pé Tem que ser rápido Aí, pronto, finalizei Uá, Hulk esmarga Vem cá, Hulk Ficou maravilhoso Vamos aqui apertar na alavanca Opa, mas pera aí Para ele não sair correndo igual o Homem-Aranha Eu vou colocar uma placa Eu escrevi aqui uma placa Hulk parado Para ele não sair correndo igual o Homem-Aranha Eu acho que a máquina vai entender Ô, meu Deus Que legal Ficou muito maneiro, cara Eu gostei desse Hulk Caramba, pelo visto o Sandega terminou finalmente, né, cara? Ó, se liga Tenta adivinhar qual herói é esse É o Homem de Lata, Xinglau Esse aqui eu sei É o Homem de Lata? Claro que não É outro, tenta de novo Então é o Homem Lata de Lixo, Xinglau Ai, meu Deus É o Homem de Ferro, cara Esse Sandega é muito bom mesmo Como que você não tá vendo, cara? O Homem de Ferro Tá igualzinho, ó Tá de start Então vamos ver se você fez alguma coisa melhor Eita, mas... Calma aí, o que é aquilo? É o Hulk, Xinglau Você conhece? Caramba Ele fez um incrível Hulk Ficou muito bom Tá bem melhor que aquela tua porcaria, Xinglau Ah, não, não Não é possível Você tá roubando Pera aí Quando você bate nele Ele nem faz nada Porque ele fica mansinho Não, mas se tem alguma coisa errada, ó Ele tá ganhando dano E construção não ganha dano, Sandega Você tá roubando, cara O que que tá acontecendo? Não, eu não roubei Xinglau, tá? Mas que seja Vamos lá perguntar pro Robson Ai, Robson Fala o que todo mundo já sabe O mais realista foi O do Sandega de novo Sandega, você ganhou Como sempre, né, Xinglau? Eu ganhei mais uma vez Isso tá errado Eu quero uma revanche Quem ganhar essa Vai ganhar tudo pra sempre Vai valer todas Tá bom, então Esse aqui vai ser de ouro, então, né? Quem ganhar, ganha É isso mesmo, cara Quem ganhar essa Vai ganhar pra sempre Vai, Robson Essa aqui é a última chance Ok Mas vocês têm 30 segundos O que? Como assim, Robson? 30 segundos Tá bom, tá bom Tchau, tchau, tchau Sobraram apenas duas opções E vamos lá O meu caiu um monstro E pro Sandega Lógico, a única opção que sobrou aqui Casa Sandega tem que fazer uma casa E um monstro Meu Deus Eu preciso fazer um monstro em 30 segundos Eu não faço nem ideia do que fazer, cara Pra mim vai ser moleza É só fazer uma casa bem pequenininha aqui O que? Mas o que é aquilo? É um papel? Um mapa Deve ser onde minha casa tá Tá dizendo que minha casa realista tá ali naquela reta É só o ir reto aqui que eu já acho Eu já vou avisar pro Xinglau que eu terminei Agora eu vou correr lá pra minha casa Ele já terminou, cara Ainda não construí nada E o tempo já passou Meu Deus Eu acho que eu perdi Tá, vou lá falar pra ele que eu perdi Mas espera O Sandega não tá aqui, cara E o que que é essa alavanca? Pra testar o que essa alavanca faz Eu vou fazer uma construção qualquer aqui E apertar Aproveitando que o Sandega por algum motivo não tá aqui Porque eu tenho certeza que ele tá roubando E essa alavanca deve ser a explicação Beleza, fiz o slime Vamos apertar a alavanca Caramba, mas o que é isso? O slime virou de verdade, cara Eu sabia que o Sandega tava roubando Agora ele me paga Porque eu vou fazer uma construção aqui Pra fazer a minha vingança Tem que ficar olhando o mapa E eu acho que minha casa é essa aqui Ah, é pra essa reta aqui, ó Caraca, deve ser essa mansão enorme aqui O Xinglau vai ficar maluco Quando ele achar que eu fiz isso em 30 segundos A realidade A minha construção Foi essa TNT gigante Então quando eu apertei a alavanca Caramba, minha TNT ficou muito realista, cara Agora o Sandega tá ferrado Pera, quem tá vindo ali? É o Xinglau? Ô Sandega, seu Zé Mané Olha o presentinho que eu deixei aí em cima da sua casa Pera, aquilo ali é uma TNT gigante, Xinglau Ela é quase maior que a minha casa Como assim? Agora é só tacar uma flecha clavejante Agora o Sandega tá ferrado Não, o Xinglau, não faz isso Depois de muito, muito, muito tempo explodindo Caramba, e foi isso que restou da casa do Sandega Meu Deus, Xinglau, a minha casa Parece que o mundo foi mais explodido do que a casa dele, né? Agora vamos falar com o Robson Com certeza foi o Xinglau quem ganhou E foi assim que eu trollei o Sandega, cara Muito obrigado por assistir até aqui E tchau